Oi, Solina. Oi, Solina. Oi. Oi. Oi, Solina. Oi, Solina. Oi, Solina. Eu não estou devendo o colinho? Peraí. Um pouquinho mais pra nós. E aí E aí E aí E aí Ai, que lindo, três Oi, sem solha Sem solha Oi, não, 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 não Não, não, não Vai figura Vai figura oi 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 e você onde é que você vai? onde é que você vai pequeno? vem cá oi oi ai meu deus eu to tímido tímido muito doidinho muito doidinho ai eu quero vir no colinho vem então no colinho riu 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 riu